Acontece hoje em Toledo um evento sobre uso de agrotóxicos. O número de casos em intoxicação por agroquímicos no Brasil dobrou em apenas 10 anos. O Raul Estanás e o Daniel Bezerra mostram pra gente na tela. O assunto principal foi a responsabilidade do agricultor com os agrotóxicos. Existe uma preocupação bastante grande com relação ao uso desses produtos. Se eles estão sendo usados demasiadamente ou não, como eles estão sendo usados. O encontro também discutiu a responsabilidade do engenheiro agrônomo na prescrição dos agroquímicos. O CREA Paraná, nosso conselho regional de engenharia e agronomia, ele tem buscado atuar nesse sentido. De fazer uma fiscalização efetiva para que os profissionais, especialmente os engenheiros agrônomos, que são os profissionais que têm atribuição para fazer o receituário agronômico e acompanhar a aplicação dos agrotóxicos, estejam realmente sendo contratados e estejam dando a devida assistência. Em 10 anos, o número de casos de intoxicação por agroquímicos no Brasil dobrou. Quem mais sofre com isso, segundo os dados, são os trabalhadores agrícolas, que enfrentam os riscos da exposição direta. Segundo dados do Ministério da Saúde, em abril de 2007, 1.534 pessoas foram intoxicadas. Em abril de 2017, 10 anos depois, subiu para 3.059. Durante todo o período, 41 mil pessoas foram expostas aos defensivos agrícolas e 28 mil sofreram envenenamento. E o Paraná lidera o ranking brasileiro. 4.785 notificações de intoxicação foram confirmadas e 347 mortes. A ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, também demonstra muita preocupação sobre os agrotóxicos ilegais, muitas vezes produtos contrabandeados do país vizinho, aumentando os riscos ao meio ambiente e também à saúde do agricultor. O risco é muito grande, o agricultor optar em usar esse tipo de produto, porque não se sabe realmente o que está dentro daquele frasco. Se é realmente o que diz ser, se vai fazer o efeito que esperava-se que fizesse. Então, o agricultor economiza um pouco, mas corre riscos muito maiores.